O depoimento de Dona Deusa Ferreira, mãe da garota, demorou cerca de uma hora. O décimo distrito policial está à frente das investigações. O depoimento de Dona Deusa deve dar andamento ao inquérito policial. Ela contou à polícia exatamente a confissão da filha, de que o pai, o acusado dos disparos, a desejava como mulher. Comecei a puxar assunto com ela, porque ela não se abria comigo, ela é muito travada. Eu comecei a me dizer, o que está acontecendo com você, minha filha? Você está muito desolada, muito travada. Conversa comigo, sou sua amiga. Aí foi o que ela falou. Mãe, está acontecendo. Meu pai está falando coisas horrorosas, que ele está querendo me aliciar, que ele falou que se eu falasse alguma coisa para minha família, ia me matar. Ia te matar a tua, a Laísa e a mim. O que ela falou para a senhora foi que ele não estava participando com ela como pai, e sim desejando ela como mulher. Como mulher, foi isso que ela me transmitiu. Inclusive, ela até falou, mãe, eu vou mandar matar meu pai. Ela falou assim com aquela... Aí eu pensava que era coisa dela, se esmalhe, o que é isso? Para, tira essas ideias da sua cabeça, se esmalhe, isso não é coisa sua, você não é disso. Mãe, eu não aguento mais, meu pai não aguento. Nisso, ela não me falava o que era. Depois foi o que ela me falou, o que estava acontecendo. A menor continua internada no Hospital de Urgência de Teresina, e o estado de saúde dela é estável. A família se manifestou com faixas e cartazes em frente à delegacia, e espera que o trabalho da polícia seja reconhecido pela justiça, e penalize o acusado Francisco Firmino, conforme a lei. Eu não quero que solte ele de jeito nenhum, porque está todo mundo da família, todo mundo preocupado, né, o que aconteceu, que não era para acontecer isso aí, né, porque antes era para mim ter ido da parte, eu não fui, porque eu fiquei com medo que ele poderia... E vocês ficaram sabendo depois sobre o aliciamento. Isso. Aí depois a gente sobre o que ela falou para mim, para a minha outra filha, aí eu dizia, esmalhe, você tem alguma coisa para me falar mais? Ela disse, ô vó, eu não vó, ô vó, não toque nesse assunto não, eu digo, minha filha, você acha que isso aí está certo? Mas ela vinha demonstrando algum medo? Vinha. Ela estava com muito medo. A polícia recolheu alguns pertences da casa do acusado. O delegado, responsável pelo caso, não revelou muita coisa, mas que outros depoimentos serão necessários. Escutando familiares, né, e outras pessoas que não estejam envolvidas emocionalmente com o caso, né, seja o vizinho ou outros parentes mais distantes, que tenham conhecimento para que a gente possa fazer uma investigação mais detalhada.